...última série, quarta e última série dos 100 metros lá do peito, categoria juvenil masculino. Que tem o Lucas Joliveira, ABDA na raia 1, Diego de Toledo do SESI na raia 2, o Pedro Henrique Júlio do Corinthians na raia 3, Caô Santos Carvalho do SESI na raia 4, Caio Batista, ABDA na raia 5, Matheus Decaria do SESI na raia 6, Ian Zorneck do SESI na raia 7 e o Murilo Grande do Corinthians na raia de número 8. Recordista brasileiro da prova, Caô Santos Carvalho, ele próprio que está na raia de número 4, de 1,01, 73. Cai esse recorde, coach, sim ou não? Eu diria que sim, eu diria que sim, tem tudo para cair. E também caem na piscina os atletas, quarta e última série, 100 metros, peito masculino, categoria juvenil, coach. A partir de agora é ver a cada parcial o ritmo que o Caô vai colocar. Primeiro 25 metros, você já vê, essa chegada foi muito deslizada, hein? 12,83. 12,83, já abre mais de um segundo de frente para os seus perseguidores. Segunda colocação aqui na baixa, na raia de número 8, do Murilo Grande, atleta do Corinthians. Mas olha o Caô, olha a vantagem que já abriu o Caô, 50 metros para ele. 28,27, coach. 28,27, 15,44 no segundo 25 metros, é um talentaço esse garoto. São duas provas, um é o Caô brigando contra ele próprio, o recorde brasileiro, e os demais disputando a medalha de prata. 44, cavado, coach. 44, cavado com 15,73, vai fazer um tempo espetacular para essa prova. 1,01,73 é o recorde do próprio Caô, que vai para a vitória. Mais uma medalha de ouro na sua carreira, campeão paulista. E recordista brasileiro com 1,0003, quase baixou da marca de um minuto, coach. Que coisa espetacular de prova, eu cheguei a ver 59 aí, até vou dizer. Coach, coach, desculpa aqui. Dava para fazer. Ele está sendo aplaudido de pé por todo o centro aquático. Não, mas é simplesmente espetacular, é talvez um dos melhores resultados já alcançados para um nadador de categoria inferior no país. É simplesmente fantástico o que nós acabamos de assistir. Que bom, que baita narração, Rodrigo. Fizemos história, um resultado que merece, um esforço, um garoto que merece. Senhora, eu vou dizer, viu, poderia ter feito 59. A primeira virada foi deslizada. A segunda virada foi deslizada. E talvez até nos primeiros 25 metros, uma frequência um pouco alta demais. Detalhes que serão corrigidos. Mas poderia ter sido um 59 aí. Não diminui nada. Aí um espetacular resultado e a belíssima prova que acabamos de assistir.